A CIDADE NO BRASIL Para distinguir e homenagear o Clube Naval de Cascais. Este ano vai celebrar o seu 75º aniversário. E ao longo da sua história, tem sido um dos maiores impulsionadores em Portugal da prática da vela. Tem contribuído para a difusão de uma cultura marítima no nosso país, que devemos reforçar e em que muito eu próprio me tenho empenhado. Sabemos que a maior parte dos vojadores portugueses que participam nos Jogos Olímpicos são oriundos do Clube Naval de Cascais. Tem sido um embaixador por esse mundo fora da prática da vela por parte dos portugueses. Eu aproveito esta ocasião para sublinhar o feito recentemente alcançado por jovens vojadores portugueses do Clube Naval de Cascais, alcançando o lugar do pódio na regata da juventude da Taça da América. O Clube tem sido anfitrião de grandes regatas de nível internacional, beneficiando do apoio e da capacidade organizativa da Câmara Municipal de Cascais. E também, mais uma vez, prestigiando o nome de Portugal. Quero também referir o trabalho que o Clube tem vindo a realizar na adaptação da vela para cidadãos portadores de deficiência. É algo que me toca de forma muito particular. O Clube está a demonstrar que eles também podem praticar a vela. Eu decidi, nesta ocasião, atribuir ao Clube Naval de Cascais o título de membro honorário da Ordem do Infante do Henrique. E a Ordem do Infante do Henrique é precisamente a mais apropriada para ser atribuída ao Clube Naval de Cascais. Em nome do Clube Naval de Cascais, dos seus sócios, dos seus funcionários, É para mim um grande privilégio e honra de agradecer a atribuição do título de membro honorário da Ordem do Infante do Henrique, com o qual o Sr. Presidente teve a grande gentileza de agradeciar o nosso Clube. E é altamente prestigiante ver o nome do nosso Clube associado ao do grande impulsionador do enorme design nacional que foram as descobertas marítimas. Esta distinção é também devida aos sócios do Clube e aos seus vejadores e atletas, que, tal como o Sr. Presidente referiu, obtiveram excelentes resultados com as cores de Portugal e do Clube, em tantas provas, tanto em Portugal como no estrangeiro, nomeadamente nos Jogos Olímpicos, não só no passado histórico, mas também na atualidade. O Clube, ao empinhar-se em colocar-se ao nível internacional de topo dos clubes náuticos, congratula-se de ser um parceiro ativo na dinâmica de Portugal e, particularmente, da sua região, contribuindo para a promoção internacional de Cascais, como um dos mais importantes centros de vela e de regatas internacionais do mundo. Tudo isto tem sido possível, não só graças ao envolvimento de todos os que já aqui referi, como também às excepcionais condições da Baía de Cascais para a prática da vela. Mas nesta ocasião gostaria de referir o importante e determinante apoio institucional e financeiro do que o Clube Naval de Cascais tem beneficiado e que tem se esforçado em aplicar de forma criteriosa ao longo de todos estes anos apoio tanto de parte do Estado Central como da Autarquia de Cascais e que aqui aproveito para agradecer publicamente em nome do Clube Naval de Cascais. E faço votos que os 75 anos agora distinguidos sejam exemplo para outros tantos anos e longos anos de atividade no Clube Naval de Cascais. Obrigado.